Orquídeas do dia! Olha que linda! Ó, o bolo dela é muito bonito, né? Temos essa, temos essa daqui, ó, que abriu, do lado da ginúria, linda, toda pintadinha. E temos essa daqui também, ó, lindona, esse é o último botão dela. Temos a branquinha, que inclusive é capa do e-book nível intermediário, dos cuidados das orquídeas nível intermediário, ó, tava cheia de flor. E mais essa, ó.